Olá criaturas! Aqui é a Larissa e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você um tutorial bem legal Unhas camufladas com esponjinha Já deixei algumas unhas decoradas pra você ver como o efeito fica legal E a base da minha unha eu deixei assim, toda nude E deixei uma unha pra fazer aqui agora pra você ver esse efeito camuflado bem legal Para dar esse efeito nas unhas eu vou usar 3 cores de esmalte e uma esponjinha de maquiagem Lembrando que dê preferência para um esmalte nude, um verde escuro e um marrom, tá bom? Todos esses materiais vão estar descritos aqui abaixo Antes de iniciar a decoração, aqui eu quero mostrar pra você como eu espalhei os esmaltes na esponjinha Tá bem bagunçadinho mesmo, não precisa fazer tudo retinho, senão não vai ficar legal Agora eu vou começar a passar os 3 esmaltes, as 3 cores, como eu falei, bem bagunçadinho Distribuído na esponjinha Não precisa ser nada certinho porque camuflado não é certinho, é bem bagunçado Como eu já protegi o meu dedo com a fita líquida pra não fazer tanta sujeira, né? Já vou começar a passar essa esponjinha com os esmaltes na unha Então eu vou repetir esse processo mais umas 2 vezes até as cores ficarem bem certinhas na unha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, esse efeito ficou muito legal. Só que aqui ficou tudo muito verde. Nesse outro lado da esponjinha, eu vou passar um pouquinho do esmalte marrom e fazer algumas batidinhas pra não deixar tão verdão, né? Essa decoração. Agora sim, ficou bem legal esse efeito camuflado. Como eu falei antes que eu protegia meu dedo com fita líquida, se eu não tivesse passado ela, meu dedo ia estar todo sujo. E aqui a sujeira toda ficou em cima dela. Então é só retirar e... olha a mágica! Meu dedo vai ficar todo limpo. Bem simples, né? E a sujeira que ficou aqui foi coisa pouca e fica bem facinho de limpar. Vou finalizar a unha com uma camada de extra brilho pra selar essas cores, deixar elas bem mais uniformes e com um brilho bem bacana. Adorei esse efeito camuflado, feito com esponjinha. Ficou bem diferente, né? E não dá pra fazer só isso, né? Dá pra fazer várias outras decorações usando essa esponjinha. Achei muito prático, super legal. E aí? Conta pra mim o que você achou dessa decoração, deixando seu recadinho aqui embaixo nos comentários. Então, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, lembrando que toda semana tem vídeo novo. E aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!